Tentando o violão e saindo para tocar Essa é a vida que eu sempre quis Sou vagabundo, mas sou feliz Aалamata, O que a mim! O que a mim? O que a mim? Viva a sensação! Tem uma vida, você desceu... Eu tenho a culpção, em suas perdias, em suas perdias, em suas perdias, em suas perdias! Aalá! 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 O que é o que é o que é o que é o que é?